Fala rapaziada, beleza, tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Robinho Singlet, estamos aqui de volta com mais um vídeo do Ritmo Absolution, então bora lá para a próxima fase, partiu! Jesus Christ! Não você nunca se chame! Bom trabalho, Sánchez. Sim. Ele é um policiais? Ele é um P.I. ou algo? Bem, me mal. O que? O que? Não tem um cara de privado. É um fantômetro, um mito, um é um hitman. Hitman? Oh, porra! O que você está falando? Isso muda tudo, muda tudo! O que nós vamos fazer com ele? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O quê? Tchau, tchau, tchau. Bueno, Dias, Pepita! sự pequeno. E bubbleguntei daqui. Você queira isso aqui. Senhor, isso vai ser legal. você?" Você queira de mim,� auto? Oh, meu Deus, esses... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! You fucking animal! Jesus! E isso é o que eu chamo de sweet slice. Você sabe... Nada me dá mais prazer do que matar você aqui e agora. Me matar o Legendário Hitman, sim... Mas... Eu não preciso desse tipo de atenção. Então, ah... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Você fez uma coisa ruim, ruim. Bem, agora eles não vão procurar um matéria, né? Matéria. Yee-haw! Eu te digo, eu não é ordinário, yee-haw. Mas isso é um fucking yee-haw! Fucking Christmas! Aqui, take a slice. Não... Um segundo thought. Tinkle, tinkle, little jar. Tinkle, tinkle, little jar. Blaine, could you please not do that? Blaine, could you please not do that? This is a bad plan. Come on, darling. Better put a giddy-up in your step. Adios. Now, youbi. Now, you must go. Polícia! Eita, fudeu, galera! Apoio, policial! Esta é uma polícia. Conseguiram o caminho. Este é uma polícia! Apoio, policial. Mendia-me e transformaram. E aí, caiu! E aí, caiu! E aí, caiu! Ih, caiu ruim! Estabirado, queổi-se, queer, economics! Equipe peer-se morf! Eu não going no brilha. Perfizon na你有 Cheren!" Minha e standardsya! Espera aqui! Olha lá quaispeda a parte de força. E agora 쓰러лось suplo para que possaltry a hissingir! A guided camada hoje! Pelo menos contas, não about fights вы наверное no brilho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, agora vamos lá O que é isso? 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 Vamos subir ali. Eu sou bom, rapaz. Você estava falando que eu não importo quem eu sou, porque o cara não é tão bom assim. Eu acho que eu sou bom. O que que eu... deixa eu ver se... Ah, challenge. Tem alguma coisa para derrubar aquele candelabro ali em alguém, velho. É. Vou derrubar essa porra. Morreu? Ah, não ativou o bagulho, velho. Não ativou o bagulho. Eu acho que era isso, né? Não ativou o bagulho. Eu acho que era isso. Não ativou o bagulho. Não ativou o bagulho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. É um helicóptero. Tchau. 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 Ei, escuta Cheats, isso não é uma bota! O cara que estamos procurando é extremamente perigoso! Você é tão perigoso, cara! Você é tão perigoso! O que? Se não enviar esse cara... Eu já sei, você já falou, Ju, que precisa de uma distração aí Eu vou me perguntar! Eu vou te mostrar! Eu tenho isso! Eu vou te mostrar! Quem está lá? Espere! 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 Quebra комнаia! Eu mesmo wantam aqui, em grande irmã? Enfimado! Espere! O cara que não está forte tem um pouco a partir de nada adicionado nove Br TOMATE Caraca, velho! A saída é ali. Se eu atirasse nesses caras, né? Mas eu acho que não é o ideal, né? É isso aí. É isso aí, man. Eu amo ele! Ei! Você é um homem. O que? Não. Ah, sim. Por que não? Eles vão chamar se eles precisam. O que eles estão fazendo? Ok. Fecha a porta aí. Boa. Aqui já vai finalizar a fase. Vou dar mais uma olhadinha pra cá. Tá. Tá, ali tem guardinha. Também tem. Não, tá bom. O que falta eu achar aqui? SWAT? Tem um cofre ali, ó. Tem um cofre ali, ó. 4732. 4732. Ah, eu quero abrir agora. Vou ser obrigado a pegar esse maluco aqui. Ele foi embora. Ah, tá explosivo aqui. Eu gostei. Ah, tá explosivo aqui. Ah, tá explosivo aqui. Eu preciso atrair esse cara pra cá. Então... Não! Como é que eu agora, droga, troquei sem querer, velho? Beleza, galera. Beleza, galera. Partiu. Eu vou partir aqui não, depois eu... Vamos lá, galera. Vamos lá. Hein? Caraca, ele tem outro level. 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 Veito, tem um cho ele. Nossa, mano Oh, hey, how are you? Nossa, mano Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí